Três erros mais cometidos ao emitir o laudo no exame do líquor. Presta atenção aqui comigo. Se você não me conhece, eu sou o professor João Batista. Aqui é a Academia do Líquor. Eu ensino profissionais a serem seguros e precisos nas análises do líquor para diversas patologias, muito além das meningites. Eu tenho um pedido antes de você continuar vendo esse vídeo. Dá uma curtida nesse vídeo. Sabe por quê? Porque se você curtir, dentro do meu time, eu, a gente avalia os vídeos aqui semanalmente, a gente sabe que esse conteúdo é um conteúdo que a gente pode elaborar mais. Fazer mais vídeos do conteúdo porque você gostou. Então, me ajuda nisso. Dá uma curtida aí. Me segue no Instagram. Curte a gente. Se inscreve aqui no YouTube, se você está vendo. Se inscreve aqui no... Curte a nossa página no Facebook, se você está vendo também pelo Facebook. Mas venha comigo. Tá bom, pessoal? E qual que é o tema de hoje? Os três erros mais cometidos ao emitir o laudo do líquor na sua rotina. Pessoal, isso é uma coisa muito importante, que a grande maioria dos laboratórios do Brasil não se atualizam. É um erro? Talvez porque as atualizações são escassas, então você muitas vezes não recebe nem do seu próprio controle de qualidade uma informação dessa natureza. Segundo, é muito comum os colegas misturarem líquidos com o líquor e comprarem e tentarem aprender líquor misturado com os líquidos. Esse é um outro ponto. Mas aqui, em relação aos três erros mais cometidos ao emitir um laudo, eu já vou te dar a dica aqui de cara quais são. Disparado, pessoal. Por quê? Porque aqui na Academia do Líquor a gente já viu muitas, né? Já valeu muitas amostras. Centenas de milhares de amostras. Então, chegam laudos pra gente aqui, que os colegas mandam pedindo ajuda. Chegam conteúdos que são solicitados, enfim. Dentre todas as solicitações que a gente apura na nossa experiência e que colegas compartilham, sem dúvida nenhuma, tá aqui. Primeiro erro mais cometido. Ó, falta do local da coleta. Por que que você tem que saber o local da coleta? Porque sem isso você não vai saber os tipos de células que podem estar ali. Você vai começar a chutar. Tá? Presta atenção nisso. Segundo, pela falta do local da coleta, o valor de referência sai geral. Ah, é comum no laboratório o professor ter um valor de glicose de 40 a 60. Ah, é comum de ter um laboratório de a gente liberar um laudo de proteína de 40 a 60. Tudo errado, pessoal. Cada local da coleta tem um valor de referência. Presta atenção nisso, tá? Além disso, tem a idade, que tá dentro do valor de referência. É tudo diferente pela conformidade. Então, local de coleta vai impactar no teu valor de referência, que vai fazer com que o médico pegue errado o seu laudo, interprete errado e tome condutas erradas. Já parou pra pensar nisso? E o terceiro, pessoal, no Brasil, que é uma falha gigantesca. Separar por grupos a citologia. Professor, o que é isso? Pessoal, separar polimórfilo e linfomono. É grave. É grave. Então, para com isso. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente posta diariamente conteúdos em todas as plataformas. Segue a gente. Curte os nossos vídeos. Manda um e-mail pra gente. Manda um direct. A gente tá aqui pra ajudar vocês, pessoal. A gente precisa mudar a cultura errada de análise do líquor pra realmente você ter um laudo do exame do líquor e entender a licorologia laboratorial. E tudo isso, o que vai acontecer no final? Você vai ser seguro e preciso e vai se tornar referência na sua região. Tá bom? Quero agradecer mais uma vez todos vocês que sempre estão aqui com a gente. Não esqueça de curtir o vídeo. Um pedido pessoal que eu tô fazendo pra vocês. Conforme a sua curtida, eu vou produzir mais conteúdos sobre esse tema. Combinado? Muitíssimo obrigado e até a próxima, pessoal.